É muito importante a gente acostumar o cachorro a ouvir barulhos, ok? Geralmente, várias técnicas de adescriamento usam o barulho como punição, ou seja, você faz um barulho para assustar o cachorro. Isso é muito ruim, você vai ter um cachorro com medo. Então, aqui eu fiz um esqueminha para a gente poder entender a função do barulho e o que ela causa, ok? Então, um barulho repentino, ou seja, o cachorro não está esperando. Um barulho que é muito alto, ou então ele está no silêncio e vem o barulho de uma vez e o cachorro não estava esperando. Esse barulho é um barulho repentino que ele vai tender a causar um trauma, ou seja, estava tudo tranquilo e de repente chegou. Então, ele vai ficar ansioso e ele vai ficar com receio de ele não saber qual é o próximo momento tranquilo que do nada vai ter um barulho. E isso vai gerar medo. Então, ele vai ser um cachorro que ele vai tender a ficar negroso. Ele não vai ficar tranquilo sabendo que, ah não, tudo bem, vai acontecer um barulho, mas é tranquilo. Não, vai vir um barulho porque eu vou assustar. É igual a gente quando leva um susto, o cachorro é a mesma coisa. Então, esse barulho repentino, ele vai causar um susto que vai gerar um sentimento ruim no cachorro, de trauma, de medo, de ansiedade. E isso, por vezes, pode gerar uma agressão. Então, esse comportamento agressivo é pra quê? É pra se proteger. Então, se vem um barulho e você assusta, às vezes você leva um susto de um colega ser, não sei o quê, pode ser que você dê um tapa no colega depois. O cachorro é uma forma de dar um tapa, é metendo uma mordida, né? Ou então, tendo um comportamento agressivo de alguma forma. Então, isso não é legal, não é bom. Barulhos repentinos não são bons pro cachorro, tá? De forma geral. O que eu recomendo? A gente fazer barulhos gradativos, ou seja, você vai aumentando a intensidade do barulho pra ele ir acostumando com o barulho. Então, a ideia é ele acostumar com o barulho. Então, ele vai se acostumando, a princípio você faz barulhos mais baixinhos e tal, até você ir aumentando a intensidade do barulho pra ele ir acostumar que o barulho é ok. E aí, a gente vai dessensibilizar ele, ou seja, a gente vai deixar ele sem estar sensível ao barulho. Ou seja, não é qualquer barulhinho ele vai assustar. Não é qualquer barulhinho ele vai ficar com medo. Ele vai estar pouco sensível ao barulho. É a mesma coisa de quando a gente tá numa cidade grande, movimentada, sei lá, meio-dia, numa avenida principal. Tem muito barulho, tem tanto barulho que você quase não ouve nenhum. Pra você não faz tanta diferença. Agora, se você tá numa fazenda, num lugar silencioso, e tem um passarinho cantando, mesmo que esse som seja bem mais baixo do que o som da cidade, você consegue ouvir, você fica sensível a ele. Então, a ideia do barulho gradativo é você ir acostumando o cachorro a ouvir barulhos e ser tranquilo com isso, estar acostumado com isso. Então, a dessensibilização é você tirar essa sensibilidade a qualquer barulhinho. Então, você é acostumar o cachorro a ouvir barulhos. Você pode fazer isso com chucário. Você pega uma garrafa pet, coloca arroz dentro, depois coloca feijão, depois coloca moeda, depois você passa da garrafa pet, você vai colocar pra uma latinha de refrigerante ou de cerveja lá. Você coloca o arroz, depois o feijão, depois a moeda. E aí, você tá aumentando gradativamente a intensidade do som, né? E aí, depois, você pode passar pra uma lata de escrato de tomate, que geralmente faz um barulho maior, né? Toda vez que você for começar, a ideia não é assustar o cachorro, não é um barulho repentino. É você começar fazendo devagarzinho, chocalhinho, aí depois você começa a fazer mais barulhento e aí depois você começa a chacoalhar. Você fazendo isso várias vezes no dia, ele vai acostumar a ouvir barulhos. Ele acostumando a ouvir barulhos, ele não vai ficar um cachorro com medo de tudo. Ele sabe que o barulho vai acontecer e nada vai mudar na vida dele, né? A princípio, se você fez um barulho um pouco mais alto e ele assustar, quer dizer que você passou. Você passou do limite. Então, a ideia é fazer sempre pouco. E aí, você vai aumentando, 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 tanto a intensidade do barulho, quanto o que faz o barulho, pra que ele acostume a sentir esse barulho, ouvir isso e tal. Isso vai gerar uma tranquilidade. Por quê? Porque ele não vai ouvir o barulho e assustar. Ele vai ouvir o barulho e sabe que é aquele mesmo barulho de sempre. Então, por exemplo, caminhão de lixo. Caminhão de lixo é uma coisa que é muito barulhenta, que vem de vez em quando e que ainda leva coisa da casa. O cachorro não costuma gostar por causa disso. Fogos de artifícios e provões, né? Os provões e os fogos de artifício, inclusive no meu blog, são uma das postagens que mais tem visualização. Por quê? Porque é um grande problema. O cachorro sente muito medo. Por quê? É um barulho repentino. Ele não está acostumado a ouvir um barulho muito alto do nada. Então, o que a gente faz? A gente vai inserindo barulhos, né? A princípio, um pouco mais previsível, um pouquinho mais baixo. E aí, depois, você começa a fazer com uma frequência maior, até o momento que ele está acostumado com aquele barulho. E você pode fazer até um pouco mais repentino. Claro, o cachorro não vai estar dormindo. Sonhando, você vai chacoalhar uma lata na cabeça dele. Mas a ideia é você ir acostumando ele a sentir esse barulho. E aí, ele vai ficar tranquilo. Ele sabe que o barulho vai acontecer, mas não é grandes coisas, né? E isso vai gerar um relaxamento normal. Ele vai ser um cachorro mais tranquilo. Ele vai ser um cachorro que vai ouvir barulhos e vai estar tudo ok, né? Isso vai de encontro com a ideia muito importante de adescriamento de filhotes, que fala de sensibilização. Ou seja, você acostumar o cachorro a ouvir barulhos. Acostumar ele a ver gente. Acostumar ele a passear na rua. Estímulos diversos, né? Então, o barulho é mais uma das coisas que a gente tem que acostumar ao cachorro para ele ser um cachorro tranquilo, não ser megroso e ter uma vida feliz e relaxada. Ok? Então, até o próximo vídeo. Curte aí. Obrigada. Tchau, tchau.